E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou devolta, você que me xingou, fala no seu gosto. A gente não tá gravando no mesmo dia, eu tô com a mesma roupa? Não. Acabei de fazer tatuagem com plástico aqui, não é o mesmo dia. Não, a gente fez a questão de botar a minha roupa pra enganar vocês. Exato, eu botei plástico aqui na minha tatuagem, mas já faz um mês já. Já faz um mês. Na verdade a gente não tatuou ainda. Não tatuamos. A gente sabe que vai tatuar no futuro. Exato. A gente botou o plástico e a gente já tá falando sobre a tatuagem. Aqui ó. Tá fofinho? Não deve dar fofinho. Vamos continuar. Quando a gente for tatuar, espero que vocês vejam o vídeo que a gente vai gravar. Obrigado. Hoje vai ser a Coisarinha que está aqui pra gente poder fazer... Pera, o que você falou? Essa Coisarinha. Ah tá, você falou Coisarinha que está aqui. Ela chamou a gente. Eu trouxe o Celt aqui pra gente poder, mano. O Celt não faz só enigmas. Eu critico as coisas e xingam todo mundo. Eu tô aqui pra isso hoje. Não só isso, ele faz vídeos incríveis por baixo do mundo. Mas hoje ele está aqui porque nós vamos reagir, vamos ver tatuagens enigmáticas. Porque essas tatuagens não podem ser feitas. Enigmáticas. Aqui na moral, mano, as tatuagens que eu trouxe pra gente ver... Não podem ser feitas por um erro. Elas têm que ter um enigma. Tem que ter um significado por trás. Porque é mais difícil fazer a tatuar do jeito que ela está do que se fosse pro cara fazer certo. Entendi. Entendeu? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Eita. Você está pronto, né? Você almoçou? Almocei. São três da manhã. Não faz sentido nenhum essa pergunta. Nossa senhora! Mas é o Rei Leão! Por que tem o olho... Ah tá, não, pera. Tem uma pessoa que é da... Mano, você está ligado? Que a pessoa era pra estar dentro da boca, eu acho. Mano, mas isso é muito difícil de fazer. Ele fez um topete no Leão, velho. É proposital. É proposital. O cara fez a sombra invertida. Mano, eu acho que isso aqui era tipo, parecia a mata. Sabe o que é isso aqui? É o Suzano do Sashk. Do Madara. Nossa, o cara mandou uma referência ao Taco. Mano, é o Suzano. Porque não pode ser o mato, não pode ser a grama. Tá, é a cara... Quer morrer, ele sou eu nesse momento, por dentro. Ele é o animal ou o espírito? O espírito é o animal. Não, tá ligado? Você definiu que era um tigre, né? Eu não acho que é um tigre. Eu acho que é... É um leão? Um câncer? Aides. Aides, Aides. Eu gostei da simetria dos olhos. Acho, velho. Elas estão muito triscando. Ela? Ah, é uma mulher. É, é uma mulher. Acho que era uma formiga. A banquinha é de mulher. Tá ligado que ela tá meio feijão? Tá meio feijão. O que significa isso? Não é um feijão, não é assim. Na cara. Ela tá meio feijão. Eu tô impressionando que o dente dele brilha. O cara não teve coragem de brilhar perto do dente. Não, não pode crer. O dente tá brilhando. Mano, isso aqui é tempestade? Olha só. Meu Deus, o coça! Tem tempestade. Não, 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 não é. São árvores e girafas. Não, não pode ser, velho. São árvores e girafas. Genial, mano. O rei leão. Esse é o rei leão. Tem mulher no rei leão? Tem mulher no rei leão? Não tem mulher no rei leão. Nem feijão. Tem o timão e o pumba, já é a próxima. Nossa senhora! Passaram um rolo de amassar a farinha. Não sei nem o nome. Tá, eu não posso falar muito dessa tatuagem porque eu não vejo essa série. Mas nem precisa ver a série. Nem eu vejo a série. Quer dizer, eu vejo assim. Mas não precisa pra entender que isso aqui é um acidente de moto. Isso aqui é um acidente. O cara passou por Chernobyl e apareceu. Não foi tatuado. É uma mancha na pele dele. Não, moral, repara. No cabelo. Não tem. É o cebolinha. Não tem parâmetro pro fim da cabeça. Não tem como. Ele é o cebolinha. É, porque o cara pegou a imagem e aí não tinha o resto da imagem. É, ele botou o cabelo. Aí o cara só terminou. Ele pegou o cebolinha no gulho e encaixou. Deve ser assim o cabelo dele. Tá ligado que a tatuagem não pode ter sido tão mal feita assim? Não tem que ter um motivo. Porque não tem como. Chama burríssimo. Olha esse grilo. Tá mais alto que o nosso amor é no vídeo, tá ligado? É grilo, né? É no meu Deus? Não, eu não sei o que tu falou. Eu, eu vou fazer. Eu. Mentira. Mano, posso mostrar o negócio. Ele namorou uma mulher chamada Jéssica com G. Jéssial. Gente, não tem C aqui. Jéssial. Al. Posso falar uma bagulha aqui que eu nunca falei no vídeo nenhum? Tá bom nós. Então. Revelações. Não faça isso, pessoal. Você se arrependerá. Vamos fazer isso? Vamos só riscar tudo. Se esse vídeo aqui der muito bom, o Celtic vai correr essa tatuagem. Tu vai riscar essa tatuagem. Vou riscar toda a tatuagem. Fechou? Não, toda não. Eu risco essa. Eu risco essa. Eu gosto dessa aqui. Eu risco. Eu faço risco. Não. É um grilo. É um risco fazer isso. Cuidado. É um grilo. Você tá muito noé dando esse grilo. Nossa, mano. Não tem como. Mas não é tatuagem. Não é tatuagem. Mano, eu acho que não é. Deve doer muito isso aqui. Não, pera aí. O cara tá cagando. Que porra é essa no... O que é isso atrás dele? Eu acho que é um rabo. Ele é secretamente um animal. Ele é saidinho. Ele é um macaco. Ele é um guerreiro saidinho. Existe como tatuar aqui em cima? Eu acho que é uma tatuagem. Então, esse amarelo tá muito, muito canetique. Mas eu tô achando que é a tatuagem pela questão da... Por que não ficou tão mal feito? Não. Isso é ridículo mesmo. É ridículo. E o Zinho não tá nem cortando, velho. Não tá nem pegando. O cara tá ficando... Ele tatuou quando era menos careca. Agora ele tá mais careca. E aí o cabelo... E tá cortando real, ó. Sim. Mano, tá muito perfeitinha. E sabe o que é melhor? O grito parou. Quando ele ficar mais careca, uma hora vai perder todo o cabelo. E não vale sentido. Ah, é uma vez. Tem um cara cortando nada. Nossa. Nossa. É a tatuagem mais temporária do mundo. É pior que tatuagem de nome de namorado. Porque esse aqui vai cair e ele não consegue parar. Não vai nem poder dizer que tinha uma vez. Tadinho dele. Tu estragou o vídeo. Tu falou sério. Não pode falar sério. Ficou bom. Entregado. Estragou o vídeo. Nossa. Aí. Beleza. Ótima. Sabe o que você tá dando a jabô? Pro americano fazer e ir pra Paris. Num aeroporto. Repara, fala, ó pessoal. Não tenho nada. Aí a pessoa abre, ó. Meu Deus. Ó não. E ele vai morrer daqui a três segundos. Ou então ele pode... Ele pode morrer mais rápido. Ele vai no aeroporto, sai correndo e levanta a camisa. Não ficou ruim, tá ligado? A cara que fez ele sabe que é uma ideia muito imbecil. Agora, me responde. O que é isso embaixo do umbigo dele? Ele tentou fazer um ris gigante? Nossa. Ou é uma exclamação ao contrário? Por que ele tirou a cueca pra mostrar isso? Não precisa... Podia ter levantado a cueca, né amigo? Não precisa mostrar o pau pra tirar a cueca. Será que o pau dele é outra bomba? Nossa, beleza. Mano. Será que esse aí é uma bomba também? Mano, não sei. Mas será que tá no ponto essa moça aí? Será que ele bota só assim? Eu gostei muito da perspectiva. A cabeça dele é oito vezes maior que o meu. E ele tá na posição que eu conseguia assim, mal gostoso. Nossa, mas ele é muito... Nossa, quem diria? Ronald McDonald's. Big Mac. O único problema é que é filme de imagem, né? É um baita de um Big Mac. Não, com essa... É... Nossa, a minha... Olha, ele tá até botando aqui. Nossa, eu não botando aqui. Não, tá ligado? Ele botou. Ele botou no Charmiss. Tá ligado? Eu pergunto onde ele fez essa notagem. É maravilhosa. É mesmo, peraí. Não tem como ser a Mery. A M... Quem? Mery. Mery Moore? Não, é Amy Winehouse. Não, é... É Amy Winehouse. É a rosa da Amy Winehouse isso aqui. Eu imagino. Parece um... É o Shrek, na real. Isso aqui não pode ser sem querer. É literalmente uma rola. O cara não fez isso aqui. Ah, não parece uma rola com cabelo. Não é. Não é a rola com cabelo. É um rola. Por que a sombra da caveira é vermelha? Por que a cabeça da rola é vermelha? E aí, a sombra dentro da caveira é preta? Tá realmente um lipilante. É um dos tatuagens mais assustadores. Ela tem um ombrinho muito pequeno. Não sei se você percebeu. É um ombrinho muito pequeno. É muito... Mano, ela tá deficiente por tudo. Por toda a tatuagem. Por que parece a rosa é o menor dos problemas aqui. A rosa tá até que aceitável. Comparado com o resto da... Mano, tem um só que se tu pegasse pra fazer essa tatuagem. Não ia ser assim. Se você não tem... Sem decalque. Só fazendo a mão. Não ia ficar tão ruim. Não ia ficar tão ruim. Eu e eu não sei desenhar. É... Meu Deus do céu. Certamente ia ficar rolando mais bonito. De máscara. Nossa! Essa é pior. Essa é pior. Não é lindo. Essa é pior. Mano, tá ligado? Eu entendi essa tatuagem. Você não entendeu? Isso aqui é uma máscara. E tem uma pessoa por trás olhando. Isso é um ombrinho. Mas isso é um nariz? O que é isso aqui no meio? O que é essa parte do meio? Tem um coração. Cadê o outro olho? Mano, o que tá acontecendo? O que é isso aqui? Isso é um pau? Mano, tem uma piroca. Tem uma piroca escondida aqui em cima. Não tem como não ser. Toda situação que a gente escolheu ter um pau? Qual é o motivo? Eu tô entendendo, entendeu? O que... Qual é o... Por que a pessoa fez isso na mão? E tem um mini olhinho. Tipo, um olhinho muito pequenininho. Fica olhando assim em 3 segundos. Não te perturba esse olho? Não. Mano, tá me dando muito nervoso esse olho. Descredo? É verdade. Nossa, mano. Para com isso. Nossa, isso não é uma tatuagem. Isso aqui é a canetinha. Ó, dá pra ver. Tem falha aqui. É a canetinha. Não é possível. Mano, o pior é que tá com cara de trauma de agulha, sabe? Ó, por exemplo. Vou dar as mãos. Mas não faz, não existe. Olha essa pintura. É que essa pintura, ela tá tão mal feita. Tão mal feita. Esse nariz. Isso, Nib, é uma cobertura. Olha aqui a mão. Nossa, não é a mão. É a mão. Não, não é a mão. Mas que é uma flor de ló. Não é a mão. Por que a mão dele tá assim? Ele tá cobrindo alguma outra coisa. Então, é a cobertura. Ele tá com uma... Meu Deus. Ele tá com uma luva de Michael Jackson. E o que que tá acontecendo aqui atrás? Pera, é uma... Ele tá num carro. O que que é isso? Parece que ele tá num ambiente, sabe? Que fizeram um cenário. Quem que é esse pra começar, né? Acho que é o Frankenstein. Era pra ser. É o Frankenstein. Tá ligado que parece que tem uma... Tem uma... Uma coleira. Qual o nome é aquele? A tiara, não. Um choker. Do Naruto. Ah, Bandana. Bandana. Não parece que tá uma Bandana aqui? Do Naruto. Será que ele é um ninja da... É verdade. Ele é o ninja da... Da uma deda. Malavilhoso. Beijaria essa boca se ele tivesse uma. Mas ele parece mais um saco murcho. Mas por que que tem a Bandana da... Quando a Hanan... Porque eu penso em Frankenstein. Pode ser um ninja aí. Eu tenho um sonho de ser um ninja. Deixa ele, caralho. Você vai estar sendo fracosentoso. Nossa, esse aqui é uma obra de arte maravilhosa. Muito obrigado. É... Talis. Klein. Clarice. Amanda. Amanda Klein. Amanda Talis. Klein. 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 Sales. Klein. Clarice. Vamos fazer aqui a próxima. Vamos fazer isso aqui? Fazer agora? Tá bom. Vamos gravar a outra vista atualmente? Fechou. Fechou. Perfeito. Deixa o like, pessoal. Já veio no jogo de ver minha ideia, hein? Fazer o Frankenstein. Se inscreve. Leve. Leve. Klein. Nede. Solis. Obrigado.